A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Entramos mais um verão e as sangas de tapes continuam acusando as manchas da poluição negra que deixam parte da água preta como petróleo e com cheiro insuportável. Em setembro deste ano, em vistoria realizada na sanga da charqueada e do meio, o prefeito Silvio Rafael prometeu solucionar o problema das sangas. Ao mesmo tempo, o Ministério Público parece ter arquivado o processo de investigação do crime ambiental. Enquanto os entes públicos não tomam suas devidas responsabilidades, os moradores das regiões próximas aos dois afluentes seguem suportando o cheiro e convivendo com o descaso ao meio ambiente que atinge, além dos bairros, toda a orla de tapes. Como fazer turismo sem planejamento ambiental? Como melhorar uma cidade sem a permanente ação dos órgãos públicos? Como começar um novo ano sem a conscientização popular? 2018 começa com um empurrão no meio ambiente. Veja as imagens captadas na sanga da charqueada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto